Oi gente, hoje a gente tá aqui para fazer o troca de papéis da Inete do Belcara Meninas E eu vou ser a Maria Júlia E eu vou ser a Maria Mas a coisa que a gente vai mudar aqui é ela vai colocar o boné, ela vai colocar o roupão, ela vai colocar o meu chinelo Mas ela não pode tirar esse negocinho porque ela tem diabetes Então, vamos lá Então vamos fazer a troca Pera aí, um, dois, três Aqui ó, falta isso daqui ó, não tá gravando não Tá Então vamos Então gente, eu não posso comer doce, queria tanto comer doce Gente, e eu tô com esse sacão de machauelo, tão gostoso Que pena que a Maria Júlia não pode comer doce Maria, me dá um pouquinho Não pode Minha mãe deixou comer um Então toma Que cor você quer? Rosa Você não sabe tanto que no terceiro ano é ruim Você vai ver, a tia Raquel vai pegar pesado com você Mas lá no segundo ano, é muito bom Vocês já parecem que eu sou do segundo ano Eu vou ali, você não pode ir Tá bom, você é muito pequena Gente, agora a Maria Júlia e eu vamos fazer no vídeo troca de papéis e comendo chubby bunny A Maria Júlia vai comendo Quer dizer, a Maria quer dizer que a gente vai fazer o chubby bunny Um, um, minha boca é maior do que a tela Um, chubby bunny Um, chubby bunny Dois, chubby bunny Dois, chubby bunny Chubby bunny, a cara não tá aí, Maria Três Chubby bunny Três Chubby bunny Quatro Quatro Chubby bunny Quatro Chubby bunny Quica Cinco Chubby bunny Cinco Chubby bunny Não vai te mastigar É, a Maria Júlia ganhou Então vou pegar um squash com a Maria A Maria, gente Eu tô trocando aqui, né Gente, agora a Maria Júlia vai ter que comer um squash, ó gente Ele é de lança de chamas, ele é de pimenta Enquanto isso, eu vou ver quantos chubby buns eu aguento Gente, a Maria Júlia tá ali, ó, dois chubby buns, ó, dois chubby buns, enquanto ela come um chicote Enquanto o que cara falou aqui, free the food, 1 chubby bunny Deu maluco e vai ter uma flor, um chubby buns 3 chubby buns, yeah, um chubby bunnies, no chubby bunnies, no chubby bunnies, no chubby bunnies, num chubby bunnies Eu tô com sete churubones na boca, tá com minha balinha, gente, ela já comeu, ela já comeu, então a gente vai guardar o churubone, agora, então vamos destrocar, um, dois, três e destrocamos, então espero que vocês tenham gostado, aqui está a Maria Júlia de Real, e aqui está a Maria Real, ó, gente, de cima, embaixo pra conferir, então, gente, agora vai gravar um vídeo, deixa eu pensar, do Disney, gente, não repara, agora a gente vai gravar o, gravar, desculpa, gente, gravar o vídeo dela e da Ana Júlia do desafio do Marshmallow. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, se inscrevam no canal e tchau, tchau. Dá um like aí e tchau!